Puxa pé de lama Como cê tá Aconseguindo dormir sem mim Sei que tá cedo Pra conversar Confesso eu não consigo dormir Sei que a saudade bate no meu peito E eu não vou mentir Puxa minha forte, né? Pra sua sorte sempre eu nem sei fingir Deixa eu te falar, desculpe como andar Sei que você vai te dormir até mais tarde Até tentei te esquecer, mas tentar Que é o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade É a prova, é o sinal que valeu a pena Mais uma vez eu te repito ensinar Nós dois na sua cama e a gente resolve se lascar por lá Se deu saudade É a prova, é o sinal que valeu a pena Mais uma vez eu te repito ensinar Nós dois na sua cama e a gente resolve, resolve por lá E aí, como cê tá? E aí, como cê tá? Aconcheguei no dormir sem mim Sei que tá cedo Pra brincar Confesso eu não consigo dormir Sempre a saudade Sempre a saudade bate no meu peito e eu não vou mentir Até meu corpo eu peço uma sorte Sempre eu nem sei fingir Deixa eu te falar, desculpe como andar Sei que você vai te dormir até mais tarde Até tentei te esquecer, mas sentar E é o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade É a prova, é o sinal que valeu a pena Mais uma vez eu te repito ensinar Nós dois na sua cama e a gente resolve se lascar por lá Se deu saudade É a prova, é o sinal que valeu a pena Mais uma vez eu te repito ensinar Nós dois na sua cama e a gente resolve se lascar por lá Se deu saudade É a prova, é o sinal que valeu a pena Mais uma vez eu te repito ensinar Nós dois na sua cama e a gente resolve se lascar por lá Puxa, pé de lama Puxa, pé de lama Se dá pra ver de longe, se tem da queixada A poeira sobe, o chicostrala Mulher pra todo lado e bota em chapéu Tem loura e morena dos cabelos de mel Loco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Vai tomando uísque e cerveja gelada E um vaqueiro corre dentro da pista Seu cavalo alazão Derruba boi na faixa, derruba bochão Assim é vaquejado, assim é meu patrão E um vaqueiro corre dentro da pista Seu cavalo alazão Derruba boi na faixa, derruba bochão Assim é vaquejado, assim é meu patrão Olha se dá pra ver de longe, se tem da queixada A poeira sobe, o chicostrala Mulher pra todo lado e bota em chapéu Tem loura e morena dos cabelos de mel Loco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Vai tomando uísque e cerveja gelada E um vaqueiro corre dentro da pista Seu cavalo alazão Derruba boi na faixa, derruba bochão Assim é vaquejado, assim é meu patrão E um vaqueiro corre dentro da pista Seu cavalo alazão Derruba boi na faixa, derruba bochão Assim é vaquejado, assim é meu patrão Poxa pé de lama Patrocinador de Ivanil de Santinho de Mestura Sessinho do Maracujá Lá da Ceasa Música 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 Caramba, já passou das cinco horas E eu aqui me ganhei a cada rodeado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já viro mexendo no celular O laço, o fofoquei, o furo, o conté Já tô pegando no meu pé Deixa lá ligar, porque eu vou aqui bebendo Agora que a festa tá tombando Esparo e não tô me estourando Eu não saio mais daqui Todo mundo bebo, todo mundo bebo Já que eu fui filmado, eu já fui viz de jogar São Tramazo, isso que eu quero me divertir Pra que parado, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Vem de semana, eu bebo todas Eu sou assim, eu não vou mudar Pra que parado, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Vem de semana, eu bebo todas Eu sou assim, eu nunca vou mudar Puxa pé de lama Esse é o G4 Cabaré Caramba, já passou das cinco horas E eu aqui embriagada, rodeado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já viro mexendo no celular Se o fofoquei, o furo, o conté já tá pegando no meu pé Deixa lá ligar, que eu vou aqui bebendo Agora que a festa tá bombando Os paredão tão estourando, eu não saio mais daqui Todo mundo bem Todo mundo bem Já que eu fui filmado, eu já fui viz de jogar São Tramazo, isso que eu quero me divertir Pra que parado, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Vem de semana, eu bebo todas Eu sou assim, eu não vou mudar Pra que parado, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Vem de semana, eu bebo todas Eu sou assim, nunca vou mudar Puxa pé de lama Esse é o menino dos teclados O alô pra galera lá do Nova Cidade Junto e misturado Puxa pé de lama Essa é a mazã de Rony do Santo Junto e misturado Bota bebida pro vaqueiro Pro vaqueiro quer beber Quer beber Quer beber Bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr Quer correr Quer correr Quando o Zezinho puxa o fora E o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Essa parte do meu motorista Renan Motorista de Vânio do Santo Junto e misturado É nóis Raminho Abre e gás Raminho da Ruta Palha O litro de uís Que eu tô levando É de caixa Desce uma cachoeira Na boca da acelerada Hoje na vaquejada Vai rolar o desmantelo Meu paredão na pista Isso é farra do vaqueiro O litro de uís Que eu tô levando É de caixa Desce uma cachoeira Na boca da acelerada Hoje na vaquejada Vai rolar o desmantelo Meu paredão na pista Isso é farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, pro vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo que o randinho quer correr, quer correr, quer correr Quando o Zezinho puxa o pole a galera quer dançar, até o dia clarear Puxa a pedra e lama, puxa a pedra e lama São os brindos do forró, que é jacó, é filha boa O lito de uís que eu tô levando é de caixa, desce uma cachoeira na boca das mulherada Eu giro a vaquejada, vai rolar o de mudeiro, meu paredão na picha, isso é farra do vaqueiro O lito de uís que eu tô levando é de caixa, desce uma cachoeira na boca das mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o de mudeiro, meu paredão na picha, isso é farra do vaqueiro E puxa, bota a cachaça pro vaqueiro, pro vaqueiro quer beber Tu bota a cela no cavalo que o randinho quer correr, quer correr, quer correr Desce um ponto e puxa o fora e a galera vai lá Até o dia clarear Viva o anil do santo, junta e mistura Rosão, pé a pedra e lama Puxa, pé a pedra e lama Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Ser conhecido como filho de papazinho Viva o anil do santo, junta e mistura Essa vai pra você lá do Guarani Lagoinha, perto do subá Nossa amiga Lula Son, o homem é bom Foi o meu pai que me fez assim Me mantelado, a Pariveirinho A minha fama agora estourou Sou conhecido como Ivone do Canto Foi o meu pai que me fez assim Me mantelado, a Pariveirinho A minha fama agora estourou Sou conhecido como Ivone do Canto Aonde eu chego rola sete e oito dias No meio da putaria, a Ivone do Estourou Todo arrumado e com a sapira, o seu lado Sou baqueiro, a fama da onde eu chego Tem amor Aonde eu chego rola sete e oito dias No meio da putaria, a Ivone do Estourou Todo arrumado e com a sapira, o seu lado Sou baqueiro, a fama da onde eu chego Tem amor Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o chacozinho Sou conhecido como filho de chiquinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho A galera de nós se dá na campra sem essa Alô, Kizinho Alô, Pino E que é uma batera Céu G4 Cabaré E o Peugeot, o Cabaré Foi o meu pai que me fez assim Enmatelado, aparegueirinho A minha fama agora é estouro Sou conhecido como Ivone do Cantor Foi o meu pai que me fez assim Enmatelado, aparegueirinho A minha fama agora é espalho Sou conhecido como Ivone do Cantor Aonde eu chego rola sete e oito dias Aonde eu chego rola sete e oito dias Eu tô no meio da putaria e o Ivanildo estourou Toda arrumada e com a salve do seu lado Eu sou vaqueiro, a fama da onde eu chego Eu tenho amor Falou pra mim, chegou o doutorzinho 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 Sou conhecido como filho de papazinho Puxa! Puxa pé de lama Ivone do Santos Junta e mestrada Irmão do Santos Junta e mestrada com vocês Mas ela pensava que ia me enganar Galinha de santa, recortada do lar Mas se deu mal, comigo já não rolou Na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, tu vai trabalhar Eu não sou teu pai, eu não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um couro tensionando lá fora Foi prazer, já pode ir Se tem saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um couro tensionando lá fora Foi prazer, já pode ir Se deu saudade, eu ligo pra ti Valeu, bananeira, meu patrão Sua esposa, Helena Valeu, meu patrão, Mauro, lá da Coleta Valeu, Edson Nossa amiga, Márcia Mas ela pensava que ia me enganar Carinha de santa, recortada do lar Mas se deu mal, comigo já não rolou Na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, tu vai trabalhar Eu não sou teu pai, eu não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um couro tensionando lá fora Foi prazer, já pode ir Se deu saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um couro tensionando lá fora Foi prazer, já pode ir Se deu saudade, eu ligo pra ti Valeu, nossa amiga, põe meu segurança Meu patrão Com a gente aqui junto e misturado Puxa programa Só vai pra você, nosso amigo Alisson E nosso amigo do mundo do teclado Tava tudo muito bem pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você chutou e machucou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é bipola Ao mesmo tempo você morde e depois me sopra Você pegou nas minhas malas e me foi pra fora Me deixei, me leva Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado e tava enlouquecido Eu não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todo dizia Você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relenco desse apartamento Bebendo com essa escondida É verdade que todo dizia Você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relenco desse apartamento Bebendo com suas amigas Essa vai pra tu, cachorra Tava tudo muito bem pra acreditar que era sério essa paixão E de uma hora pra outra você chutou e machucou meu coração Mas não dá mais pra aceitar Você é bipola Ao mesmo tempo você morde e depois me sopra Você pegou nas minhas malas e me foi pra fora Eu deixei me levar Pelos seus lindos Tava cego e tava enlouquecido Eu não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todo dizia Você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relenco desse apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todo dizia Você é maluca, pirada e fingida Tô aqui no relenco desse meu apartamento Bebendo com suas amigas Coríntia campeão de 2017 Junto e mensura É hoje É salvado meu amigo Pelinho lá de boa saúde Valeu teco meu patrão Quem me disse que você falou Se deu mal em quem nunca prestou Tô fazendo tanta falta assim Tô bebendo só falava em mim Me perdi demais e você não prestou Minha expressão e me mandou sumir Meu bolso é pelo duvidoso Coração queimoso, só dá no sair Me perdi demais e você não prestou Me expressão e me mandou sumir Meu bolso é pelo duvidoso Coração queimoso, só dá no sair Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora pra mim passou o tempo Chora pra mim passou o tempo Chora pra mim passou o tempo Alguém me perdi demais e você não prestou Alguém me disse que você falou Se deu mal em quem nunca prestou Tô fazendo tanta falta assim Tô bebendo só falava em mim Me perdi demais e você não prestou Minha expressão e me mandou sumir Meu bolso é pelo duvidoso Coração queimoso, só dá no sair Me perdi demais e você não prestou Minha expressão e me mandou sumir Meu bolso é pelo duvidoso Coração queimoso, só dá no sair Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora pra mim passou o tempo ruim Mas o seu chegou agora Puxa pé de lama no ciclá Ivanil do Santos, Júlio e Messura Puxa maladrão Raminho, água e gás Puxa pé de lama São João Mangueira, meu patrão Não compareça, cara O homem tá escondido É nóis Olha aí, João Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto também Você me ganha sempre na manha E que miséria você tem Eu arrumei a mala Mais de uma semana Só volta você me chamar Para fugir Já mudei meu estado Já tô namorando Antes de você me aceitar De assumir pro Brasil Por que você me aceitar Por que eu te amo? Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você puxa em menos de um mês Puxa pé de lama no ciclado Você tá me aceitando Você tá me aceitando? Você tá me aceitando? Na manhã E que miséria você tem? Eu arrumei a mala Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Puxa pé de lama Puxa pé de lama no ciclado Eu tô na vida de solteiro Eu já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro de mandelado Eu tô na vida de solteiro Eu já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro de mandelado Alô, João Mangueira, meu patrão Eu tô na vaquejada e a disputa Raciada, cavalo, gado E vaqueiro, vaqueiro, cavalgado E também ambicelada Puxa na competição O rei que derruba A bunda pode assar seu coração Só tá genocado Só tá genocado Passei na vaqueria Pra fazer o amor do carro Só tá genocado Só tá genocado Passei na vaqueria Pra fazer o amor do carro Eu tô na vida de solteiro Eu já larguei a de casado Hoje eu sou invadido de mandelado Eu tô na vida de solteiro Eu já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro Eu já larguei a de casado Nós somos os primos do porró Marcando presença Valeu, Telinho, meu patrão Minha amiga Janice E começou a vaquejade E a disputa acirrada Gado, cavalo e vaqueiro Vaqueiro, cavalgado E também ambicelada Com plena competição Pra rei que derruba foi E conquistar-se com a nação E começou a vaquejade E a disputa acirrada Gado e vaqueiro Vaqueiro, cavalo e gado E também a mulherada Entra na competição Pra rei que derruba o boi E machucar seu coração Só tá genocado Só tá genocado Fazendo a vaqueria Pra fazer o amor do carro Puxa pé de lama Só tá genocado Só tá genocado Fazendo a vaqueria Pra fazer o amor do carro Puxa pé de lama Vaqueiro, paixão Vaqueiro, apaixonado Eu tô na vida de vaqueiro Eu já larguei a de casado Hoje eu sou Ivano e do desmantelado Eu tô na vida de solteiro Eu já larguei a de casado Hoje eu sou Vaqueiro, desmantelado Eu puxo a pé de lama No ciclado Para o nosso amigo Carlinho Zezinho Patrocinador de Vandes Santos Junto e mensurado Lá da Ceasa Com Maracujá Henrique Frutas Também Puxa pé de lama No ciclado Cês tão curtindo Vandes Santos Junto e mensurado Essa vai pra vaqueria Uma mais apaixonada E Ronildo Essa vai pra ela Renan E acontece que Furtar é sempre a seu lado Seremos a terra Um namorado Eu te juro Que encheu de amor Sempre no meu sentimento Agora nos melhores momentos Agora no presente Quero viver com você Pro resto da minha vida Prometo te amar Puxa pé de lama Puxa pé de lama Puxa pé de lama Sertão Sertão curtindo Sertão curtindo Agora no presente Agora no presente Quero viver com você Quero viver com você Pro resto da minha vida Prometo te amar Puxa pé de lama Sem pensar na minha vida O amor que nos une Não vai separar Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Puxa pé de lama Puxa pé de lama Patrocinador de Rony Santos Zezinho Maracujá Lá na Seasa Nosso amigo Henrique Frutas Nosso amigo Loco Os primos no forró Agora Puxa pé de lama É mais uma Pra se apaixonar Lá você vai gravando Junto e misturar Olha aí Saiu da minha vida Pra mim você já é passado Agora está arrependida Chorando leite derramado Você saiu da minha vida Pra mim você já é passado Agora está arrependida Chorando leite derramado São tantas coisas que eu fazia Só pra te machucar Sempre me entendi o frase É só pra te amar Só pra te amar Agora está arrependida Chorando leite derramado Vai assistir de camarote Que eu tô melhor do que você Melhor do que você Eu sou o cara do Riasse Vou curtir na Nath Tomando um sirope Estourando o Xandão Eu sou o cara do Riasse Vou curtir na Nath Ficando um sirope Estourando o Xandão Eu sou o cara do Riasse Vou curtir na Nath Pegando um sirope Estourando o que é bom Você saiu da minha vida Pra mim você já é passado Agora está arrependida Chorando leite derramado Você saiu da minha vida Pra mim você já é passado Agora está arrependida Chorando leite derramado São tantas coisas que eu fazia Eu sou o cara do Riasse Tomando um sirope Estourando o Xandão Eu sou o cara do Riasse Vou curtir na Nath Não tá perdendo Se o que é que é bom Puxa pé de lama Ivone de Santos Junto e misturado Patrocinador Patrocinador Nosso amigo Henrique Frutas José Silvio Maragujá Lá na Seasa Obrigado Nosso amigo Renan Motorista de Ivone de Santos Junto e misturado É só você ligar Estaremos lá Puxa, Adriano Aonde foi parar Esse seu juízo Chega são quatro da manhã Daqui a pouco Lindo síndico Será que tem como Uma moçada grita Maginho Sei que tá bom Mas as paredes tem ouvido Se era pra ser escolhido Já que não é mais Vamos acordar, esperar Fazer e inveja Enquanto eles são vindo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Amar, acordar esse pé Fazer e inveja Enquanto eles são vindo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Gravando tudo Nosso amigo Flávio Silva Daqui a pouco estaremos lá no Boteco do Nunes E amanhã Lá no Boteco do Adão Aonde foi parar Esse seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco Lindo síndico Será que tem como Já corre Falar Lindo síndico Lindo síndico Se que tá bom Mas as paredes tem ouvido Se era pra ser escolhido Já que não é mais Vamos acordar, esperar Fazer e inveja Enquanto eles são vindo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse pé Fazer e inveja Enquanto eles são vindo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Essa de uma mulher É a coisa mais linda Que chegou no estudo De Flávio Silva Junto e misturado Puxa pedrama Puxa pedrama Essa vai pra 15 no estaclado E pino no rocal E que ama na batera Vai Andréu Quero seu amor agora Dá uma saudade depois Seu caminho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhada na mesma direção É certo que um certo dia Não é certo que um certo dia A vida separa A vida separa Na cama e estação Quero flores em vidas Seu sorriso posso iluminar Na graça de despedidas Não estarei no pé Não estarei no pé para enxugar E eu Eu quero ouvir a vida Quero flores em vidas Colhidas Já vi o amor Eu quero ouvir a vida Eu quero ouvir a vida Eu quero ouvir a vida Colhidas Colhidas Já vi o amor Do nosso amor Do nosso amor Agora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhada na mesma direção É certo que um certo dia A vida separa Na cama e estação Quero flores em vidas Seu sorriso posso iluminar A látua e despedida Não estarei no pé para enxugar E eu Eu quero ouvir a vida Quero flores em vidas Colhidas Já vi o amor Eu quero ouvir a vida Quero flores em vidas Colhidas Já vi o amor Do nosso amor Você tá curtindo Ivanildo Santos e Julio E misturado Nós vamos pés de lamar Bota pra descer ladrão E nós vamos pés de lamar Eu só vou ouvir a vida Para descer ladrão Alô, Alô, Cosme, primo do forró, nosso amigo Renan Voltou de Júlio, Alô, Santos, Júlio e Messurado Passou só um beijo, óbvio na moto, fica Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado, fiquei Já imaginei, nós dois voltar Por isso, aqui, pedindo pra casar Ao seu lado, não é o meu lugar Sou ser sincero, pode acreditar Achava que um dia ia encontrar A pessoa certa pra você me amar Você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito É com você que eu quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito É com você que eu quero casar Estão cortando e valeu de Sancho e Messurado Faz um pé de lama Puxa ladrão Dá um beijo, óbvio na moto, fica Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado, fiquei Já imaginei, nós dois voltar Por isso, aqui, pedindo pra casar Ao seu lado, não é o meu lugar Ao seu lado, é o meu lugar Você é sincero, pode acreditar Achava que um dia pode encontrar A pessoa certa pra você me amar Você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito É com você que eu quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito É com você que eu quero casar Puxa pé de lama Seu cara no Ciclado Ciclado Patrocinador aqui comigo Nosso amigo Henrique Frutas Lá da Ceasa Nosso amigo Zezinho Lá do Maragujá Marcando presença Valeu, Raminho, água e gás A chava curtia Pode encontrar Na pessoa certa Pra você me amar Você apareceu e fez tudo mudar Pensava que eu tinha Em ar e encontrar Juro a página dele Que me adorar Você apareceu e mudou Pra quebrar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito A qual você É com você que eu quero casar Gente, estamos chegando no final Vou fazer mais uma saideira Pra vocês Vocês merecem Vocês quem pede E a gente quem manda Obrigado Obrigado, Chitney Amor... Música... Música... Música...